Neste meio tempo em que essa construção toda foi acontecendo, outras coisas foram acontecendo e elas precisam ser pensadas por nós nesse próximo elejo. Em 2000, foram aprovadas diretrizes para a educação de jovens e adultos. E aí, nos fóruns, qual é a posição dos fóruns? Ah, tem fórum que concorda, tem fórum que discorda. Que legal, gente, que bom, sabe? Aí o marido queria roxo e eu queria marreiro. Agora sim, pois é. Mas tem que pintar a parede. Vai ter que pintar a parede, tem que resolver. Não dá pra, mas uns querem, outros não querem. A educação de jovens e adultos fica como? A parede tem que ser pintada, vamos resolver. Vamos aprofundar esse debate e vamos decidir o que nós queremos em relação às diretrizes que foram apontadas pelo Conselho Nacional de Educação. Nós queremos que a PAN, que implemente, nós queremos que não implemente, nós temos alternativa pra colocar, ou nós vamos ficar no ar, no próximo a gente decide, no próximo a gente decide, e os jovens de 15 a 17? Que 15 a 17, hein? Em Minas tem de 13. Em Minas, jovem de 13, na educação de jovens e adultos. Ah, mas o lugar dele não é na ele, já é aonde? No fundamental? Que já escorraçou ele de lá? É naquele fundamental que vai ficar? Ah, mas ele volta pra lá e o fundamental muda depois. Aí é assim que a gente faz? Ah, separei naquele outro pra não aguentar dele mais. Volta pra lá ou ele muda depois. É assim? Não, ele muda primeiro. Depois eu volto pra lá. Não é assim? Por que no caso dos adolescentes vai ser diferente? Vai ter que aguentar o sujeito do jeito que ele está mesmo? E nós, na educação de jovens e adultos, vamos nos mexer em relação a quê? Pra alterar o fundamental? Ou vamos só dizer assim, ah, não, porque aqui na EJA tudo está lindo, no Fundamentário tem problema. E aí? Ele vai continuar no problema? Em relação ao Plano Nacional de Educação. Ou o Plano Nacional de Educação, os fóruns de EJA deste país, se movem pra interferir nele agora? Ou depois, gente? Depois é depois. Depois é depois. Depois espera daqui a 50 anos, quando tiver outro. Fóruns sociais mundiais. A gente se encontra de lá. Indivíduos isolados. Os fóruns de EJA precisam começar a decidir. Esses fóruns vão intervir nos fóruns sociais mundiais? Vão como o fórum está lá? Vão montar a arquinha? Vão dizer a que vem? Vão dizer pro mundo que existem? Ou vai continuar as pessoas isoladas lá? Em relação à criação da CECAD, Secretaria de Educação Continuada, Autodidização e Diversidade. Está de bom tamanho do jeito que está? Nós queremos habitar, o que nós não queremos? Se é problema do governo, o trem é dele, ele se vire. O que nós queremos fazer? Ou nós não queremos? A CECAD soltou recentemente uma série de editais, editais que propõem e fomentam cursos para educadores de EJA em nível de especialização, em nível de extensão, em nível de aperfeiçoamento. Os fóruns de EJA se moveram? Fizeram uma coisa? Ou fica assim, a critério do professor universitário que estiver interessado no tema? Criou-se a Senaíja. Os fóruns têm uma representação lá. O MEC chama o povo da Senaíja, hoje os dois representantes falavam aqui sobre isso. Chama o povo da Senaíja, o povo senta lá e o MEC avisa. A pauta, nós pretendemos fazer isto, 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 isto. Aí depois os caras vão para a internet e contam para a gente. O MEC falou que ele pretende fazer isto, 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 isto. Não precisa aderir até lá, não, gente. Publica no tom, Diário Oficial do União. Os fóruns de EJA do Brasil querem ter uma intervenção direta dentro da Senaíja? Os fóruns têm um representante lá nessa comissão do MEC, tá? Como é que a gente quer que seja a atuação desse representante? Foi criado o portal dos fóruns de EJA. Tem portal que a ideia que eu tenho de portal é uma coisa que se abre, né? Tem portal que está fechado até hoje, tá? Bom, mas aí nós temos que discutir, né? Não foi criado, não foi exatamente para todo mundo saber como está funcionando e tal. Como é que está funcionando? Foi implantado a FUNDEB. O que é FUNDEB? Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica. Cadê o Brina? E não está aqui não, tá, gente? Mas tem. E valorização do trabalhador, tá? Não está ainda mais perto. Bom, é assim mesmo que ela está? De valorização do trabalhador. Foi criado o FUNDEB. E aí, o educando de EJA está lá no FUNDEB com um valor, né? Que é repassado pelo governo federal, para os governos municipais e estaduais, que representa 80% de 1, tá? 70% de 1, né? E os fóruns de EJA? Vão fazer nada não? Programas federais. Nós temos a criação. E aí, ali tem relação aí. Como é que os fóruns de EJA se posicionam em relação a isso, tá? Em 98 foi criado o PRONERA. Em 99, o PROFAE. O Recomenço de 2001. Aquele supletivo de igualdade ali é provocação. O Brasil Alfabetizado, em 2003. O Fazenda Escola, em 2003. O PROJOGEM, em 2005. O Saberes da Terra, em 2005. O PROEJ, em 2006. E os fóruns de EJA em relação a estes programas federais. Como é que se posiciona? Ou não se posiciona? Tudo bem. O governo federal pode implantar o programa que ele quiser. Então, tá, então. Implantou o PROJOGEM. Ah, tá roubado. Você vai montar aí, já. Mas, quando propôs o programa, vocês não sabiam que ia dividir os educandos, não? E os fóruns de EJA fizeram o que ele recomenda? Eu cartei isso aqui de uma fala do Miguel Arrúio. Ele diz assim. Está em nossas mãos colaborar na construção de uma EJA que acompanha, que não nega o direito dos jovens e adultos populares a uma vida justa, decente, humana e igualitária. E eu queria só fechar essa minha parte da conversa dizendo pra vocês que eu acredito mesmo que o outro mundo é possível porque eu tenho certeza, certeza, que nesse outro mundo que é possível a gente vai trabalhar com uma outra EJA que é desejada. Esse plano aqui me foi trazido por um educando que esteve na África. ele esteve lá no ano passado representando os jovens do Brasil fora da faixa da escolaridade num encontro internacional e esse plano ele trouxe pra mim da África. Eu carrego de onde que eu vou agora, tá? Porque eu acho que eles vão com a gente pra lembrar a gente que a gente precisa ir com eles. E às vezes a gente pensa que até onde a gente foi já está bom, mas não está. Ainda tem muito mais coisas. Obrigada, viu gente? Tchau, tchau.